Relógio da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma reconstituição dos acontecimentos da nossa salvação, desde o fim da tarde de hoje até o sepultamento de Jesus. Em cada hora da sua paixão, o próprio Cristo nos convida a fazer-lhe companhia e a consolá-lo com o nosso amor. O Relógio da Paixão não pretende ser uma descrição minuciosa da paixão, com os horários exatos em que se deram os últimos acontecimentos da vida de Cristo. Baseia-se antes em estimativa escolhida dos próprios evangelhos canônicos. A finalidade dessa prática de piedade não é se não fornecer matéria para que cresçamos no amor a Jesus crucificado. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira Santa. A preparação da Páscoa. Relógio da Paixão. Dezoito horas. Oferecimento. Deus Pai, eu vos ofereço todas as reparações de Jesus, vosso Filho unigênito. Durante esta hora, tão cheia de merecimentos, na qual eu me uno às santas intenções, que animava então sua alma adorável, querendo que tudo em mim, até os menores movimentos, se dirija por ele e com ele. Para a vossa maior glória, minha própria salvação e a salvação do mundo inteiro. Amém. Jesus enviou Pedro e João dizendo, Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto